E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Eu mudei aqui, eu coloquei a Xaxing, Xaxing, eu não sei o nome dela. O nome dela é Xaxing, cadê, cadê, cadê? Alguém, não, na última game play. Xaxing, achei ela bonitinha. E aí, tem um coloquei ela. Oh, pera, 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 pera. Oh. Não sei se você não sabe se você vai, não sei se você vai. Se você vai, eu vou para onde eu vou. Você também sabe, não é? Eu sou uma pessoa muito soltiva. Ok, ok, ok. Vamos dar uma upada aqui. Vou dar uma gastada aqui nos Memorieship. E nas Ingestiones Diárias. Tem que gastar, velho. Então, vamos lá. Storage. Sup-p-p-p-loys. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou gastar uns 3 desse aqui. Aí eu vou aqui no Fight. Preciso upar. Esse aqui, alto. 1, 2, 3. Ah, o que mais? Vamos gastar mais 2. Dá pra gastar mais 3. Mais 3 eu vou colocar em Arma. Oh, falta pouco pra eu passar. Oh, yeah! Level 69. É, 69. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que upar uma arma. Vou treinar ela. Belezinha. Belezinha. Oh, será que tem? Desafio. Desafio. Quero desafio. Aê, beleza. Beleza, beleza. Vou colocar um desse aqui. Um desse aqui. Um desse aqui. Vou fazer. Ó, vou fazer. Assim. Iê, iê. E aí, é. Ok. Ok, já fizemos um aqui, outro aqui. Acho que dá, de novo. E aí é. Acabou o desafio. Aí é fácil demais, né? Então vou comprar os presentinhos. Vou dar uma focada na Yao. Então, última vez eu comprei esse aqui, uma mesa de jantar. Aí vou comprar um desse. Né? Um desse. Cara, é muito presente para uma visitação. Então vamos, 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 vamos dar um presentinho. Ou tem uma espécie de, 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 de quebra-cabeça. Peça de quebra-cabeça. Ó, tem dois, olha lá. Quebra-cabeça. Peguei as peças daqui. Vou pro segundo andar. Terceiro andar, tem quantas aqui, aqui só tem um, deixa eu voltar na segunda andar. Beleza, cadê a Yao? Ela deve estar no, massagem, alguém quer falar comigo? Você quer falar comigo? Você está me observando? Xenxing? 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 A Yael sempre é a Dorminhoca, né? Eu vim aqui te dar um humilde presentinho. O corte dela não está agora só... O corte dela já tem equipado aqui. Yeah! Vamos tomar uma cervejinha aqui. Ela não é tão folgada que nem a Fanny, né? Um franguinho, né? Com cervejinha, Doritos... Papas fritas... É... É, gente boa! É... Ah, já dormiu. Mas... Teria que te acordar porque... Não! Eu tenho mais um... Presentinho! Oi! E aí? Gostou aqui do... Da poltroninha aqui? Eu vim aqui... Vim aqui... Vim entregar mais um humilde presente. Um... O... Oh! E aí? Tchau, Matt. 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 Vamos, vamos, vamos! Ah, bosta! Deu! Oh, consegui um item aqui. Ah, depois eu consigo mais esterno. Ah, é muito bom! Ô, seu burro! Era o de baixo. E isso. E aí? E aí? Bem, eu vou te dar uma olhada Tchau, tchau. E aí Display. Oh, vending machine. You want to chat with me about something? Yep. You want to take a massage? You want to take a massage? If you take a hand, you won't be able to take a massage. Oh, my God. Oh, my God. I'm going to take a massage. Tchau. Fala, Fala, Fala Ah, a foto dela. Ah, falta pouco pra upar, pra level 8. Ah, queria upar pra level 9. Vou fazer só umas duas massagens. A gente vai em uma hora que eu vou fazer. O que por favor? Um, 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 um. Um, 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 um. O que é que eu vou fazer? O que é isso? Acho que eu peguei um level. Cara, eu tenho que fazer uns 10 massagens pra ocupar o level. Só vou fazer mais um aqui com a Yao. E por hoje eu finalizo a massagem. Hayaku! O que é isso? 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 Não sei se eu vou conseguir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? As minhas mãos estão mais fortes. Uh! Vem 600, cara! Oh, acho que se eu jogar 4, eu já upo para o próximo level. Vem 600? Não pode ser. Cara, vou ter que fazer muita massagem. Tô viciado nessa bosta. Nossa, eu jogo várias vezes do modo normal, mas, cara... Então, por favor. Soquinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, cara, não vai dar isso aqui, vai faltar esse término. Oh, bosta! Não! Oh, bosta! Ah, bosta! Consegui! Ela tá me dando 600 points. Ah, bosta! São mais duas massagens. Eu já upo o level. Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Bosta! Ah, 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 bota! Ah, bosta! Ah, bosta! Beleza! O P.U. Level. Agora estou mais forte. Agora a massagem Level Hard vai ser batata. Vai ser fácil. Vou testar o... Agora estou com Stamina aqui. Stamina bombando. Estou com força nas mãos. As mãos ficaram mais fortes. Por que será? A força do punho. A força do punho. Estou falando muita besteira. Vocês querem a força das mãos ou a força dos punhos? Sempre faltava 5%. Agora está 26%. Já está mais fácil. Então beleza. Vou dar uma finalizada aqui na parte da massagem. Eu já alcancei o Level Hard. Desc. Oh yeah! É. Agora ó. Essa semana já puxo para a Level 70. É. Cover Change. Cover Change. Cover Change. É esse aqui. Esse aqui era... Ah. Tá. 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 Agora eu posso trocar por... Eu vou trocar minha fé. É. Ficou legal. Ainda não tenho Bad. Acho que eu consigo Bad. Se eu conseguir finalizar o... Deve estar um lugar mais forte. Eu vou ter mais forte. Mas a única vez. Se eu conseguir... Eu acho que você é o melhor queira. Ah. Tudo bem. Tudo bem. É. Tá ficando bem... Ah, tem que fazer o schedule, ah, a gente tem o gigalink, né, auto clear max, vai ter que gastou os memory, eu vou gastar uns, eu vou gastar fight, personal file, manifesto, Dei, Tchum. Tá, 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 tá. Vou fazer o Giga Link. Ah, eu não tenho level, level 80. Storm Matching. Oh, não tem jogadores. Vou esperar mais 5 segundos. Vou nesse aqui então. Vou pegar outra Alive. Alive Turbina. Vou pegar outra Alive Turbina. Ele. Aí, eu vou pegar outra Alive Turbina. Tá fora. O que é isso? O que é isso? Acho que eu vou acabar segurando o jogo, porque eu estou num level maior. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. There will be more of them. Plug it down. Useless. Oh-ho-ho. They have reinforcement. Fully loaded. Sai daí, cara. Sai daí. Remember how they moved. There will be more of them. Oh! Metade do meu sangue. Recovered surprise. Yeah. Useless. They have reinforcement. They have firearms at the same time. They have a peiento they know. They have a weapon. They have a weapon. Oh! Well, they have the sword. You have a weapon. Totally. I won't say it. A CIDADE NO BRASIL Ah! Ah! Or a bot. Remember how they moved. Há mais deles. Fully loaded. Healing. Recovered supplies. Yeah. Hoje é boss. Ah, bosta. Fugiu o moldito. Ok. Perdida. Tomanto Google. Ok, le drague. Em queda de 필요a Ok, ne stoppe ! Claro que sará, caramba.. Tentirando... Da, eros temos. Vamos lá. O cara com level mais baixo tirou mais do que eu. Como impossível. Oh, yeah! Eeeeeeaaaaaaah Eeeeeeaaaaah Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaение Ah, já sei, esse de ficar matando. Caralho mano, tira muito. Objeto complete, awaiting orders. Enemy forces. Enemy forces. Enemy forces. Enemy forces. Vamos cuidar bastante para ter uns kits. Marra, velho. Fully loaded. Fully loaded. Eu vou me matar um monte de redor. Eu vou mandar as minhas habilidades! Fica bem! o E assim ficou pronto. Fully loaded. Target found. Target found. Target found. Vou aumentar a munição e capacidade em 50% Ah, eu vou até a parada minha habilidade Fully loaded. Enemy forces. I'll get down. Remember how they moved. There will be more of them. There will be more of them. Recovered supply. Enemy forces. Fully loaded. 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 Enemy forces. Gently loaded. Fully loaded. Fully loaded. Oh, nossa, velho. 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 Depois eu jogo mais um. Aí termino. Os mil que precisa. Desk. Oh, yeah. É claro que eu aceito. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, tudo bem. Beleza. A la vez é o número 1. Não tem como não tem como não se apaixonar. Oh, é o número 1. 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 Tudo bem. É o número 1. É o número 1. O que é isso? O que é isso? Fully loaded Muita! Mantenha a formação! Enquanto isso, do outro lado... Don't rush me! I've only just finished debugging it! Don't rush me! I've only just finished debugging it! Target down! Objective complete! Awaiting orders! I'm going to remove my command! Fully loaded! They have reinforcements! Target down! I've also got a plan! I've also got a plan! I've managed to remove my command! I've got a plan! Target down Oh, 60 cubos, shopping Ah, entendi Ah, depois eu faço É, acho que ainda essa semana eu consigo botar para, chegando no level 70, eu já consigo botar para, os personagens para o level 80, eu vou dar uma focada na Ultrafene aqui, qual que é a outra arma que ela tem, ela merece uma arma boa, uma arma especial Modify Eu vou botar um level dela Eu vou botar um level Tá, acho que já tá bom, vou pôr o personagem. Nossa, eu gastei prata pra cá, se eu disse. Ah, bosta. Estou falido. Aqui deixa mais uma fene no level 70. Ó, duas fene no level 70, mas essa fene tem meio tranca. É, gente, agora deu. Então, gastei demais, agora vou ter que juntar dinheiro. Ok? Então, até semana que vem já pulo pra level 70. Então, valeu, gente. Fui. Tchau. Tchau.